Olá, tudo bem? Mais uma aula de processo penal pela PCI Concursos e agora vamos analisar as provas orais no processo penal. Já analisamos aí as provas periciais, aquelas que são baseadas no conhecimento científico e agora nós vamos analisar as provas orais que são baseadas nas declarações de alguns sujeitos do processo e vamos começar já falando do interrogatório do acusado, uma das principais provas no processo penal, o interrogatório do acusado. Muito bem, o que seria o interrogatório do acusado? O interrogatório do acusado é uma prova oral consistente nas declarações prestadas pelo réu ao juiz durante a ação penal, vale dizer, sobre o crivo do contraditório. Vejam vocês que o interrogatório, então, ele representa uma das provas orais mais importantes, para não dizer a mais importante, porque é pelo interrogatório como prova oral que o acusado exerce a sua autodefesa na presença do juiz. Sua autodefesa. Vejam que por muito tempo havia se dúvida quanto ao conceito, mas hoje é indiscutível aí que o interrogatório é um espaço para a autodefesa do acusado para que ele possa dar a sua versão sobre os fatos, para que ele possa efetivamente resistir à persecução penal. Agora, com relação ao conceito do interrogatório, três correntes se formaram. Uma primeira mais conservadora, dizer que o interrogatório era apenas meio de prova. Meio de prova, ou seja, o interrogatório só serviria apenas e tão somente para extrair elementos e informações suficientes para a condenação, para a individualização da pena. Essa corrente, obviamente, foi superada, sobretudo a partir da Constituição de 88, que constitucionalizou expressamente o princípio da não autoincriminação. E aí passamos, então, a uma outra corrente dizendo que o interrogatório seria, então, meio de defesa, ou meio de autodefesa do acusado. Mas, a corrente que vingou mesmo é a corrente mista ou híbrida, que diz que o interrogatório, ao mesmo tempo que meio de autodefesa, é meio de prova. E é claro que sim, porque o juiz pode se utilizar dos elementos obtidos no interrogatório para estabelecer fixação de pena, para identificar adequadamente quem é esse acusado. Então, me parece que a terceira corrente é a mais adequada, corrente híbrida. O interrogatório é o espaço para a autodefesa. O indivíduo pode, inclusive, ficar em silêncio. Isso não pode prejudicá-lo enquanto acusado. Se ele levar em consideração ao juiz algumas informações, essas informações vão poder ser utilizadas pelo juiz, sem dúvida nenhuma, seja para individualizar a pena, seja para formar o seu convencimento sobre os fatos. Então, nós não temos nenhum tipo de dúvida quanto a essa estruturação de que o interrogatório é meio de prova e meio de defesa, tá certo? Agora, vamos aí à finalidade do interrogatório. Gente, o interrogatório, primeira coisa, ele é obrigatório no processo penal. Antes até de dizer da finalidade dele, o interrogatório é obrigatório. Não há como condenar alguém ou decidir sobre a penalização de alguém, a punição de alguém, sem que haja o interrogatório. E vejam que o interrogatório pode ser feito quantas vezes for necessário no curso do processo. O juiz pode reinterrogar o acusado tanto quantas vezes for necessário. O juiz pode ser até interrogado na fase recursal perante o Tribunal de Justiça, por meio de uma carta de ordem que pode ser remetida à comarca. Então, o interrogatório, não temos aí limites para a realização desse interrogatório. O interrogatório pode ser feito quantas vezes for necessário ao longo da persecução penal. Nós temos o interrogatório policial, que não é feito sob o manto do contraditório, mas temos aí o interrogatório que estou me referindo agora, que é o interrogatório judicial, e esse sim, feito sob o crivo do contraditório. Mas a finalidade do interrogatório mesmo é abrir uma oportunidade para que o acusado possa ser ouvido, para que o acusado possa ser ouvido pelo juiz. Para que ele possa falar, para que ele possa dar a sua versão sobre os fatos. Veja que quando eu digo possa ser ouvido, inclusive, o acusado não faz compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a verdade no interrogatório. Pode ficar em silêncio, pode negar a verdade, e o juiz já sabe disso. Diferentemente da testemunha que tem um compromisso com a verdade, o acusado não tem esse compromisso, porque ele não é obrigado a se autoincriminar, já que está exercendo autodefesa. E ele está apresentando uma postura de resistência em relação à própria persecução penal. Então não é obrigado a manter compromisso com a verdade, ele não é obrigado a dizer a verdade, de modo então que o acusado aqui, ele efetivamente exerce a sua autodefesa, tá certo? Seguindo o nosso raciocínio, o que eu queria demonstrar para vocês também no que diz respeito ao interrogatório é a sua estruturação formal, como efetivamente ela se dá. Então vamos lá. Vejam vocês aqui que o interrogatório, ele vai se subdividir em duas etapas. Uma primeira etapa é aquela em que o juiz fará perguntas relacionadas à pessoa do acusado, para saber quem que é esse indivíduo, quem que é esse cidadão, o que ele faz da vida, qual a sua conduta de vida, qual o seu meio social, como que é o seu comportamento familiar e depois perguntas relacionadas aos fatos imputados na denúncia, tá certo? Então vamos lá. Antes do juiz começar a fazer as perguntas com relação à pessoa e aos fatos, o que o juiz tem que fazer? Ele vai qualificar o acusado. E no que diz respeito à qualificação do acusado, não há como mentir, porque se o acusado mentir aqui, ele pratica o crime de falsa identidade, para por aqui, peraí. Então ele tem que dizer a verdade. No momento em que ele é identificado, porque senão ele responde por um crime, que é o crime de falsa identidade, tá certo? Então ele tem que dizer a verdade em relação a quem ele é. Agora, com relação às perguntas que são feitas por ocasião do interrogatório, aqui ele não tem compromisso com a verdade. O juiz vai começar perguntando da pessoa, vai perguntar se ele já foi preso alguma vez, se ele já responde a algum processo, se ele já se beneficiou de alguma medida penal, enfim, se ele tem um histórico de antecedentes, se já trabalhou, com o que que trabalhou. Então vai perguntar tudo relacionado à pessoa, para que ele possa depois, o juiz, individualizar a pena. Tá bem? Então aqui vai fazer perguntas contra a pessoa. E depois, num segundo momento, então vai fazer perguntas sobre os fatos. Como que fica esse questionamento com relação aos fatos? Vamos lá. Com relação aos fatos, o juiz vai primeiro ler a denúncia e dizer olha, o Ministério Público está lhe acusando dos seguintes fatos criminosos, você praticou tal crime, tal dia, tal hora. É verdade essa acusação? E vejam que interessante, o interrogatório é um momento que a lei oportuniza para a confissão. O acusado pode dizer, é verdade tudo isso que está sendo dito aí, eu confesso esses crimes e encerra-se o interrogatório a partir daí. Porque ele pode confessar os crimes e abdicar da autodefesa pela confissão, já que a autodefesa não é obrigatória, não é indisponível, o acusado pode então abdicar da autodefesa e concordar com a acusação que lhe é imputada tranquilamente, sem maiores problemas, ele pode simplesmente dizer, olha, os fatos que estão aí narrados são verdadeiros. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. O acusado vai dizer, não, esses fatos não foram assim que aconteceram, não foi bem isso que aconteceu. E aí o juiz vai dizer, bom, então o que aconteceu? Então vamos lá. Aí vai haver um segundo questionamento que o juiz vai fazer relacionado ao fato. Vai dizer, bom, se você não foi você que praticou o crime, você sabe quem praticou? Onde você estava no momento em que o crime foi praticado? Vejam que são perguntas que vão sendo feitas para também testar a veracidade do discurso do acusado e de alguma maneira tentar extrair dele uma confissão mesmo que espontânea. Então o juiz vai fazendo perguntas que vão afunilando a possibilidade de uma confissão. já que se sabe que nesse momento o acusado não tem compromisso com a verdade, ele pode inclusive mentir para o juiz sem ser punido por isso. Mas é claro que tudo que ele disser vai ser levado em consideração pelo magistrado. Então essas perguntas relacionadas aos fatos são fundamentais. O juiz vai perguntando ponto por ponto e vai fazendo uma espécie de questionário relacionado aos fatos. E esse questionário, na verdade, é um roteiro que o código estabelece, mas não é um roteiro obrigatório. É claro que o juiz tem alguma margem de liberdade aí para criar outros questionamentos, além daqueles previstos no código de processo penal. Então ele pode fazer outros tipos de questionamento do juiz sem nenhum tipo de problema. O juiz pode questioná-lo também se ele conhece as vítimas e as testemunhas, se tem algo contra elas. O juiz pode exibir também o instrumento da prática do crime para verificar se há conhecimento desse objeto, enfim, e todos os demais fatos para elucidação dos antecedentes das circunstâncias que envolvem a infração penal. Mas ao final, é interessante que ao final, quando o juiz termina de questionar os fatos, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que fazer uma última pergunta e dizer assim, você tem algo a acrescentar? Você tem algo a acrescentar em sua defesa? Por que o juiz vai fazer essa última pergunta? Você tem algo a acrescentar na sua defesa? Para que não haja a alegação de nulidade de que ele queria ainda dizer alguma coisa para se defender e não teve essa oportunidade? Então, o juiz vai fazer constar que ele fez essa pergunta. O senhor tem ainda algo a dizer e acrescentar na sua defesa? Então, é importante isso. Agora, quanto a essa estrutura formal, eu vou falar algumas características aí que são próprias do interrogatório. O interrogatório é dotado de judicialidade. O que quer dizer isso? Quem preside a produção da prova é o juiz. É o juiz. E ele é o protagonista da prova, o juiz. Ele vai presidir, ele vai fazer as perguntas, ele vai ordenar as perguntas. E as partes? Tem direito de pergunta ou de repergunta à parte? Não, não tem esse direito. Direito não. Direito de perguntar, não. Mas pode ser que o juiz, por uma mera liberalidade, conceda a oportunidade do Ministério Público e da defesa, fazer perguntas ao acusado no momento do interrogatório. Agora, não é obrigatória. Essa oportunidade é dada para o juiz em nome do contraditório. Além da judicialidade, a oralidade. É claro que o acusado não pode levar por escrito o conteúdo do interrogatório. Ele tem que falar de improviso, expor tudo ali, de forma a esclarecer os fatos. Sem levar por escrito. Então, tem a oralidade. Tem também a imediatidade. Ou seja, o juiz tem que estar na presença física daquele acusado. Para poder julgá-lo adequadamente. Então, o primeiro atributo, a próxima característica é essa. Além da imediatidade, é fundamental que o juiz se utilize da característica personalíssima do interrogatório. O interrogatório é personalíssimo. Não dá para ser exercido por outra pessoa, por meio de uma procuração, para substituir aquele indivíduo que está sendo interrogado. Só o acusado é quem é interrogado e apenas eles é quem é interrogado. Hoje em dia, admite-se o chamado interrogatório por videoconferência, gente. Que facilita muito o trabalho do magistrado. Substitui-se o chamado interrogatório por carta precatória, que é uma figura já arcaica, superada. E hoje, usa-se do interrogatório por videoconferência, que é tão importante, útil e eficaz, quanto o interrogatório presencial. E com isso, você substitui a identidade física do juiz pela identidade virtual do juiz, que traz os mesmos resultados em termos de autodefesa, de não autoincriminação. De modo que é admitido pelo Supremo Tribunal Federal como válido o interrogatório feito por intermédio do sistema de videoconferência. Tá certo? Muito bem. Seguindo, passamos então agora o estudo das provas testemunhais, que também são modalidades de prova oral, tal qual o interrogatório. Nós temos então as provas testemunhais. E vamos lá. Prova testemunhal é prova oral, claro, sem sombra de dúvida, baseada em declarações que a testemunha vai prestar perante o juiz daquilo que sabe, daquilo que viu, daquilo que vivenciou, daquilo que presenciou. Então, o que seria a prova testemunhal? É aquela declaração prestada por uma testemunha na presença do juiz acerca dos fatos que ela presenciou, que ela vivenciou, que ela esteve presente. Essa é a ideia de prova testemunhal. Com um detalhe e com uma diferença importantíssima. A testemunha, ela é uma auxiliar da justiça. Quando a testemunha vai dar o seu depoimento, ela está praticando um ato de cidadania, colaborando com o poder judiciário. Tá certo? Então, vejam vocês que a prova testemunhal, quando ela é prestada, ela tem que se basear no dever de declarar a verdade sob pena da testemunha responder pelo crime de falso testemunho. Diferentemente do interrogado acusado, que é interessado não no processo e que quer se beneficiar da sua autodefesa, quando se trata de testemunha, não. Quando se trata de testemunha, testemunha é alguém que não tem relação direta com os fatos, não é interessada, não tem interesse no julgamento da causa, portanto, deve dar a sua declaração de forma imparcial e comprometida com a verdade. Tá certo? Essa é a marca característica da prova testemunhal. E quando se fala em prova testemunhal, qual que seria a finalidade da prova testemunhal? Finalidade da prova testemunhal é trazer para o juiz o conhecimento de fatos que ele mesmo não presenciou. Declarar fatos que o juiz não viu, mas que a testemunha viu ou presenciou. Só tomar cuidado com uma coisa, testemunha não é testemunha ocular, é testemunha presencial. Então pode ser que uma pessoa cega venha a ser testemunha, porque ela tem condição de dar informações sobre as percepções sensoriais que ela teve, como olfato, audição. A pessoa que é cega, ela ouviu um disparo, ela sentiu cheiro de droga no ambiente, ou de maconha. Então ela pode dar informações baseadas em aspectos sensoriais, que não necessariamente visualização ocular do fato, né? É porque a testemunha é testemunha presencial. E vejam que a testemunha é testemunha porque ela presenciou o fato. Ela não tem escolha. É testemunha quem porventura acaba presenciando o fato ocasionalmente. Assume-se a condição de testemunha, aquela pessoa que mesmo que não queira, ela estava presente naquela cena, naquele momento, e a partir daí então ela passa a se responsabilizar por aquelas informações que devem ser prestadas em juízo, tá certo? E nesse aspecto então eu queria colocar com vocês aqui algumas características da prova testemunhal que vão lhes ajudar muito no estudo, especificamente, dessa modalidade de prova. E a primeira característica, tal como na prova chamada interrogatório, é a oralidade. A testemunha tem que ir lá e falar de improviso. O contraditório é verbalizado. Não dá para levar por escrito. A pessoa tem que chegar lá e falar aquilo que viu. Vai ter que dizer claramente aquilo que viu, o que presenciou, sem nenhum tipo de anotação, sem nenhum tipo de documento pré-constituído. Ela tem que falar. Por que é importante que ela fale? Porque a oralidade também dá elementos para o juiz formar o seu convencimento. O tom de voz, a firmeza da fala, a entonação, tudo isso serve para que o juiz extraia o seu convencimento. Então a oralidade é importante também. É uma característica. Além da oralidade, objetividade. Olha só. Objetividade. Cuidado com isso, porque a prova testemunhal, ela não é opinativa, como é a prova pericial. Ela é objetiva. A testemunha é chamada para dizer aquilo que viu, e não o que acha que viu, ou o que acha que aconteceu, ou o que aconteceria. Ela não é chamada a opinar. Então o juiz tem que fazer o controle dos questionamentos feitos à testemunha para evitar a indução de um depoimento de ordem subjetiva que possa induzir uma tese. Porque a testemunha simplesmente diz aquilo que viu. Se não viu, não sabe, não diz. Diz o que viu, em caráter objetivo. Daí a objetividade do depoimento testemunhal. Está certo? Além da objetividade, a testemunha também tem que estar presente pessoalmente. Então a prova é personalíssima. Personalíssima. Ou seja, só a testemunha que pode dar o depoimento. Não dá para colocar um procurador, não dá para colocar ninguém no lugar dela. Ela tem oralidade, objetividade, ela é personalíssima. E aí, outro ponto importante, outra característica, é a imediatidade. Ou seja, há que se estabelecer uma presença imediata e física do juiz com a testemunha. Além disso, a individualidade. Cada testemunha é ouvida individualmente. Não dá para ouvir duas ao mesmo tempo. E também a incomunicabilidade, porque uma testemunha não pode influir no depoimento da outra. Incomunicabilidade. Elas não podem conversar entre si sobre os fatos do processo. Incomunicabilidade. Está certo? Então essas são as características aí da prova testemunhal. Finalidade é levar até o juiz o conhecimento de fatos que ele, juiz, não tem. Bom, a testemunha, quando ela assume essa condição, ela tem dois deveres. O primeiro dever é o dever de comparecimento em juízo, no momento em que é apregoada a audiência. O dever de comparecer em juízo, o dever de comparecimento. Mas mais do que isso, existe um outro dever, que é o dever de declarar a verdade perante o juiz. Declarar a verdade. Dizer aquilo que sabe de forma verdadeira. Declarar a verdade. Ser sincera. Testemunha tem que ser sincera e declarar a verdade. E aí vejam vocês que quando a testemunha comparece e ela é apregoada, ela está lá no fórum, ela já cumpriu o dever de comparecimento. Isso não quer dizer que ela vai ser ouvida, porque pode acontecer das partes dispensarem o depoimento. Agora, se a testemunha descumpre o dever de comparecimento, o que o juiz pode determinar? A chamada condução coercitiva do artigo 218 do CPP. Pode determinar a condução coercitiva da testemunha para que ela esteja presente no momento da audiência. A disposição do juízo para prestar o depoimento. E se ela não comparece de forma injustificada, o juiz pode dar uma ordem de condução coercitiva. Além disso, o que é importante é que quando a audiência se inicia, o juiz faça a exortação de que aquela testemunha está lá na condição de testemunha e que tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Então, essa exortação é importante porque a testemunha depois não pode alegar a ignorância. Agora, se a testemunha tem alguma relação pessoal com o acusado, que ela tenha uma relação de parentesco, ela pode ser dispensada de dizer a verdade. E isso, o próprio Código de Processo Penal permite a possibilidade da dispensa da testemunha nos termos do artigo 206 por uma questão de um vínculo subjetivo com as partes. E aí o juiz pode dispensar o compromisso com a verdade e ouvi-la como mero informante. Não será testemunha a partir daí. Agora, existe também o artigo 207 que proíbe a condição de testemunha daquelas pessoas que têm o dever de manter o sigilo em razão de ofício ou profissão que desempenha. Então, o artigo 207 é muito claro com relação a isso. Aí não é questão de dispensa, aí é proibição pereptória da lei. A lei proíbe pereptoriamente essa situação, tá certo? Então, nós temos que lembrar sempre disso. São dois deveres, o dever de comparecer e o dever de declarar a verdade. Se a testemunha é mentira em juízo, pode ser presa, inclusive, em flagrante delito pelo crime de falso testemunho. E o juiz até pode dar a oportunidade dela se retratar pra obter o benefício da extinção da punibilidade, porque, na verdade, o que interessa pro juiz é que ela diga a verdade efetivamente pra evitar um julgamento equivocado, errôneo, um erro judiciário grave aí diante dessas circunstâncias, tá certo? Muito bem, vamos falar agora da estrutura do contraditório da prova testemunhal. Vamos falar agora do sistema de exame dessa prova testemunhal, como que ela é feita, como que ela é produzida, como que é o contraditório específico da prova testemunhal. Bem, a primeira questão que eu tenho pra colocar é a respeito da proposição da prova testemunhal. Como que se faz a proposição da prova sob pena de preclusão do direito de provar por testemunho? O Ministério Público tem, no momento do oferecimento da denúncia, o dever de arrolar as testemunhas de acusação sob pena de ter precluso a possibilidade de produzir prova testemunhal. A mesma coisa com a defesa. Quando a defesa apresenta a peça escrita no prazo de 10 dias, há que se apresentar um rol de testemunhas sob pena de preclusão de se provar a tese defensiva por meio de depoimento testemunhal. Então, é no momento da proposição que se delimita o âmbito da produção da prova testemunhal. Só que o exame da prova testemunhal vai acontecer mesmo no momento da audiência. Então, a audiência é designada, ela é marcada. E quem que são os primeiros a serem ouvidos? Os ofendidos. Primeiro se colhe a declaração dos ofendidos. Depois, se colhe o depoimento das testemunhas de acusação. E depois se colhe o depoimento das testemunhas de defesa. E, por fim, o interrogatório. Então, primeiro a vítima do crime ofendido, depois testemunho de acusação, testemunho de defesa, interrogatório. Essa é a ordem de produção da prova nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal, que trata da audiência durante o rito ordinário, na produção de prova em audiência no rito ordinário. Muito bem. Vamos lá, então? Então, no que diz respeito ao sistema de exame de prova, ou do contraditório da prova, nós abolimos o chamado sistema presidencialista e adotamos o sistema da cross-examination nos termos do artigo 212 do Código de Processo Penal. E o que significa esse sistema da cross-examination extinguindo o sistema presidencialista? Significa que, a partir de uma reforma que aconteceu em 2008, com a Lei nº 11.690, de 2008, com a nova redação do artigo 212, a partir de então, o sistema adotado é o da cross-examination. Antes, com o sistema presidencialista, quem abria fazendo as perguntas era o juiz, depois ele dava a oportunidade para as partes formular as reperguntas. A parte perguntava para o juiz, o juiz refazia a pergunta para a testemunha, e a testemunha respondia para o juiz e colocava isso a termo. Agora, não mais. Pelo sistema da cross-examination, do exame cruzado, o juiz está aqui, aqui está o MP fazendo a pergunta, e aqui está o advogado de defesa. Aqui está a testemunha. Pronto. Por que chama cross-examination? Porque a pergunta não é feita para o juiz, para depois o juiz perguntar para a testemunha. A pergunta já é feita direto pelo promotor à testemunha de acusação, depois o juiz dá a palavra ao advogado, já faz a pergunta direto, e por fim o juiz pergunta. Sem entender que tem que fazer algum questionamento complementar. Então, se a testemunha é de acusação, começa o MP perguntando, depois a defesa e, por fim, o juiz. Se a testemunha é testemunha de defesa, quem começa perguntando é o advogado, depois o Ministério Público, ao final o juiz. Essa é a ordem de questionamentos para se extrair o contraditório da prova testemunhal nos termos do artigo 212. Qual a vantagem dessa modificação? Primeiro, respeita-se o sistema acusatório e concede-se o ônus da prova exclusivamente ao Ministério Público, mantendo o juiz na sua posição inerte, que lhe é peculiar, porque o juiz não tem que se desincumbir do ônus da acusação, que é próprio do Ministério Público. Então, o MP que vai formular as perguntas das suas testemunhas e, ao final, o juiz complementa. Então, tiramos aí um resquício inquisitorial que era próprio do sistema presidencialista, dando aí a opção para que o promotor faça as perguntas dentro da sua linha de acusação. Mesma coisa a defesa. O testemunho de defesa começa o advogado perguntando para depois o Ministério Público formular as suas perguntas na sequência. E acabou com aquele fenômeno da repergunta, que era um fenômeno muito complexo, que era fonte de muito conflito, porque o juiz já tinha perguntado, aí o advogado ou o promotor formulava uma pergunta, o juiz entendia impertinente, indeferia. Então, isso gerava muita contenda, atrasava a audiência, tornava a audiência mais morosa, mais pesada, mais cansativa, mais lenta, mais passível de nulidades. Então, agora, o sistema ficou simplificado. O sistema cross-examination, a pergunta é feita diretamente, não tem que se repetir pergunta, mas o juiz continua tendo controle, obviamente, do conteúdo dos questionamentos, podendo deferir ou indeferir esses questionamentos, se entender que as perguntas estão sendo desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, ou estão induzindo a testemunha a responder algo que ela não deveria dizer, o juiz pode indeferir, sem dúvida nenhuma, esses questionamentos, e não constar em ata, ou no termo da audiência, aquele conteúdo que ele entender reprovável ou equivocado. Quer dizer, o controle da audiência ainda fica nas mãos do magistrado. No entanto, se facilita e se simplifica muito, a extração da prova testemunhal em contraditório pelo modelo da cross-examination, já que ela fica menos burocrática, mais informal, mais celere, e com isso se consegue mais efetividade, mais eficiência na prestação jurisdicional. Não é isso? Então, está aí. Esgotamos o tema provas orais, provas em espécie, provas orais, interrogatório do acusado e prova testemunhal. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, aqui nas nossas aulas do PCI Concurso. Continuem nos estudos. Eu agradeço. Muito obrigado. Boa sorte e até a próxima aula.